Música Impedir de a gente fazer o trabalho de fiscalização A gente tem que filmar Vocês conhecem as prerrogativas de um deputado? Ou se eu fosse vocês, procuravam saber Depois que eu fizer o meu trabalho Música 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 obstrução do trabalho parlamentar, que deixa bem claro que tem muita coisa escondida. E a população do Distrito Federal, o que de fato está acontecendo? É lamentável esse tipo de conduto, de comportamento, mas nós adotaremos as devidas providências para que de fato a verdade chegue no sucesso da população do Distrito Federal. Muito obrigado e uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto